O governo do estado de São Paulo já investiu na obra da Via Parque 14 milhões e meio de reais, mas o abandono tomou conta deste projeto. Veja nessa vídeo reportagem. Meu nome é Ricardo Escudeiro e eu vou fazer uma vídeo reportagem sobre as obras na Via Parque. Bom, eu estou de moto aqui com uma câmera de mão GoPro e um gravador de áudio. O objetivo é mostrar de perto o desenrolar dessa obra, lembrando que o projeto dela foi idealizado em 2014. Nós já estamos quase em 2017 e ela ainda não está pronta. Vamos começar aqui, essa parte aqui, sentido Santana de Parnaíba. Aqui, no chão, a gente já pode ver a sujeira aqui. São pés de boi aqui. O cheiro é bem forte nessa parte aqui, tem lixo aqui, muito lixo. Agora eu vou colocar a câmera na moto e a gente vai seguir para ver de perto tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Bom, a câmera já está acoplada na moto, as imagens vão ser feitas por ela, por essa câmera GoPro, vai chacoalhar um pouco. Nós estamos em Barueri, do lado de Barueri da obra, e a gente vai de Barueri para o lado de Santana de Parnaíba. Vamos lá. Bom, o pouco que a gente anda aqui, já do lado de Barueri, a gente pode ver a quantidade de entulho que tem aqui na pista. Obra parada e muito entulho aqui. Seguindo, ó, mais um monte de entulho. Seguindo mais um pouco, outro monte de entulho aqui, tudo parado a obra também. Outra vez, ó, mais entulho. Mais uma vez, trecho curto aqui, não andamos nem 100 metros. Mais outro entulho aqui, lado de Barueri. Bom, aqui, ainda do lado de Barueri, a única coisa que a gente nota aqui é esse pedaço duplicado aqui da Via Parque. Mas ainda está, não foi nada completo, ainda não tem asfalto, está tudo com pedra. Vamos seguir. Bom, nós já percorremos o lado de Barueri. Agora a gente vai passar para o lado de Santana de Parnaíba. Vamos seguir. A placa aqui da obra, o início da obra. Ali, ó, o início da obra, 1 de 12 de 2014, prazo 12 meses. Vamos seguir sentido Santana agora. Aqui a gente anda um pouco, já pode ver a duplicação, o asfalto. Um trecho aí de pista de Cooper ou a ciclovia, que foi prometido. Vocês podem ver que eu fiz a volta com a moto aqui, tentando achar outra rota aqui pra gente continuar, avançar. Mas é impossível passar, tá tudo cheio de pedra mesmo, as pedras aqui parando a obra. E é isso. É assim, hoje, ó, não tem ninguém trabalhando aqui do lado de Santana e é assim que estão as obras da Via Parque. Realmente é um absurdo e um descaso com os moradores de Alphaville. A nossa equipe vai continuar em cima até a conclusão da obra, porque ela já está fazendo aniversário. Tchau, tchau.